Eu estou hoje visitando a comunidade de Betânia, a casa de acolhimento de pessoas que tem algum programa com dependência aqui. Passei aqui uma tarde maravilhosa, fui muito bem acolhido, muito bem recebido. O Elvis é o administrador desta casa, desta comunidade terapêutica, que faz um trabalho belíssimo, um trabalho em todos os sentidos. O Elvis vai falar também, porque eles não abrem mão da questão espiritual também, que é fundamental na recuperação de pessoas que têm esse tipo de problema, certo? Então o Elvis vai falar um pouco do trabalho aqui da comunidade de Betânia, da casa, que ele administra tão bem. A comunidade de Betânia foi fundada pelo saudoso Padre Léo, que esse ano nós estamos entrando no processo de beatificação. O Padre Léo, no dia 7 de março de 2020, vai ser nomeado servo de Deus, porque a gente vai entrar com o processo de beatificação do Padre Léo. A comunidade tem 25 anos, e nesses 25 anos que irá completar este ano, nós estamos restaurando vidas. A comunidade é uma comunidade de vida e aliança, onde nós acolhemos o Cristo, que vem até nós, na figura, na pessoa do dependente químico, do marginalizado. E estamos a completar 10 anos aqui nas terras do Rio de Janeiro, em terras fluminenses, onde contribuímos, ajudamos na restauração do filho que vem até nós. Então, convido a vocês, de todo o Rio de Janeiro, para também conhecer a comunidade de Betânia, como o deputado Márcio, que esteve conosco nessa tarde, nesse dia, nos conhecendo, conhecendo a comunidade. E convidamos a todos. E meu muito obrigado, deputado Márcio, por estar conosco. Eu saio daqui muito enriquecido, foi uma tarde abençoada. O trabalho que eles realizam é magnífico, então nós temos que ajudar de alguma maneira, não somente as autoridades, não somente os políticos, mas todos os cidadãos, não é mesmo, Elvis? Todos os cidadãos de bem, que queiram conhecer a comunidade de Betânia, aqui em Itaúva, está de portas abertas para receber a todos, para mostrar o trabalho que eles realizam. E também, caso você se sinta trocado para ajudar a comunidade de Betânia de alguma maneira, faça, porque com absoluta certeza você não irá se arrepender. Então, muito obrigado, Elvis, pelo convite. Espero vir mais vezes, bem mais vezes, porque aqui realmente você sente a presença de Deus neste lugar. Isso aqui é um local abençoado, uma terra santa, que faz um serviço maravilhoso, não somente social, como também psíquico, como também espiritual. Tá bom, gente? Um forte abraço. A minha peregrinação, a minha visita pela região noroeste fluminense vai continuar. Eu estou saindo de Itaúva neste exato momento e estou indo para Campos, depois vou para Itaperuna. Tá bom? Então, um forte abraço e que Deus nos abençoe. E, deputado Márcio, a comunidade, desde quando o padre Léo suscitou no coração de fundar a comunidade, e nós temos a nossa grande marca do nosso abraço, com o abraço que cura, o abraço que restaura. Então, eu quero dar o meu abraço ao senhor, se permitir. Claro. Para que vocês tenham de todas as pessoas que o senhor vieram a conhecer, que o senhor vieram também a divulgar a nossa comunidade. Estive com a sua irmã e ela esteve na missa, de pouco presente, o padre Léo. Então, assim, nós nos emocionamos. Então, mais uma vez, meu, muito obrigado ao senhor. Muito obrigado. Obrigado.